O vídeo de hoje é falando sobre o tratamento e o diagnóstico da lombalgia. Se você tem lombalgia, então, assiste o vídeo até o final. Já deixa aquele like, se inscreva aqui no Artrite, não se esqueça de comentar, porque quando tiver bastante comentário, eu vou começar a ler os comentários no final do vídeo, tá bom? E não se esqueça que o Artrite também está nas redes sociais. Grupo do WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, enfim. É aqui embaixo, gente, sempre que se inscreva aqui embaixo, você vai ver todas as redes sociais do Artrite, tá bom? Gente, a lombalgia, ela é uma das principais razões que leva uma pessoa a procurar um consultório médico. Quando comparada a outros sintomas, a dor lombar perde apenas para a cefaleia e das causas de adoecimentos e incapacidade. A dor lombar, gente, ela pode ter ou não envolvimento neurológico, caracterizado pela compressão das raízes nervosas que saem da medula espinhal e são responsáveis pelas intervenções da região mais baixa do abdômen e dos membros inferiores. Então, nesse contexto, o quadro mais comum é a ciatalgia, no qual as raízes do nervo ciático são comprimidas e que é tratado pelo neurologista ou o neurocirurgião. Descartadas a hipótese de doenças neurológicas, a lombalgia pode ser causada por alterações na coluna vertebral, em órgãos da região lombar e até em partes mais distantes do corpo, como o quê? Porque inflamações, malformações congênitas, desde o nascimento, hérnia de disco, entre outros problemas degenerativos, tumores, fraturas ou até o estresse emocional. Muitas vezes não existe aí uma correlação entre as queixas do paciente, as observações aos exames físicos e o resultado dos exames de imagem. Quando não há um comprometimento das raízes nervosas, pode ser ainda mais difícil identificar o local exato da origem da dor lombar. Tais aspectos tornam o diagnóstico da lombalgia um desafio para os médicos, na medida em que é preciso determinar as causas e a extensão do problema para que o tratamento adequado possa ser iniciado. Em relação ao diagnóstico clínico e complementar, sendo assim alguns fatores que são muito importantes para poder notear o raciocínio diagnóstico-ortopédico, as características da dor, como intensidade, duração e horário em que a dor costuma aparecer, pior e melhora da dor por permanecer muito tempo, sentado, em pé, com movimento ou repouso, irradiação da dor para membros inferiores ou abdômen, presença de sinais de doenças sistêmicas associadas pela dor lombar. No exame físico serão feitos, gente, testes físicos específicos para o diagnóstico da lombalgia, entre eles a flexão e extensão da coluna lombar. A manobra de Leising e a manobra de Valshava também são feitos. Complementam ainda a investigação e o diagnóstico e o exame de imagem, como a radiografia, a tomografia computadorizada, a ressonância. Uma vez que é identificada a causa e fechado o diagnóstico, vai ter início, assim, ao tratamento da lombagia. A possibilidade de um tratamento pode ser conservador ou cirúrgico, dependendo muito da questão, como está evoluindo esses sintomas e origem do problema. Fazem parte da conduta conservadora a prescrição de medicamentos, entre relaxante muscular, analgésico, anti-inflamatório, o tratamento, o reabilitador e o repouso. Então, nesse último caso, vale lembrar, gente, que quanto antes o retorno às atividades normais forem, melhor para a saúde ortopédica. Ficar muito tempo parado não é bom para o aparelho locomotor, tá? Quando a abordagem medicamentosa vai ser utilizada para quê? Para poder proporcionar um retorno mais rápido à sua função e à acessão dessa dor, uma vez que sejam excluídos quadros como o quê? Neoplasia, fraturas e doenças infecciosas ou até inflamatórias. Quando a lombagia está associada a questões posturais, é fundamental a observação do quê? Dos cuidados ergonômicos e do posicionamento nas atividades domésticas, para que o foco seja o problema eliminado. Já o tratamento cirúrgico, ele é mais indicado que nos casos de hernia de disco e outros quadros de lombalgia, como comprometimento. Então, gente, como eu falei, o tratamento cirúrgico, ele só é mais indicado, então, nos casos dessa hernia de disco e outros quadros de lombalgia com comprometimento neurológico. Também na ocorrência, como eu falei, de espondiolotitese. E o escorregamento vertebral progressivo também. Gente, comente aqui embaixo se você foi diagnosticado com lombalgia, como que foi o tratamento, como que está sendo o tratamento. Vamos comentar bastante no final do vídeo, eu sempre vou ler os comentários, tá? Obrigado por deixar o seu like, obrigado por se inscrever aqui no Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas, tá bom? Então, bora lá pra ler mais comentários, tá bom, gente? Lembrando também que a gente tem um grupo do WhatsApp, vai lá no grupo do WhatsApp participar, tá, gente? Vamos participar mesmo, vamos compartilhar os vídeos aí nas redes sociais, ficam à vontade, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui, eu vou ler aqui o comentário da Sueli Aparecida de Moraes, beijo, que ela comentou aqui no Policondrite Recidivante, que ela falou, eu tenho um artrite rematóide e tenho dores nas orelhas, será que eu tenho isso? Ai, meu amor, você tem que ver com ser um médico. Às vezes nem é a Policondrite Recidivante, tá, Sueli? Beijo pra você, afo, obrigada, querida, Deus abençoe sempre sua vida, amém, meu amor, a sua também. A foca tem dor nos olhos, dor de garganta, dor de cabeça, é constante. Ai, força aí, Sueli, vai dar tudo certo, meu amor, tudo certo, tá bom? Fiquem com Deus, obrigada, Sueli, pelo carinho. Gente, fiquem com Deus, um beijo no coração, tá? A gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê no próximo. Artrite Rematóide, Muita Lenda Juntas, fiquem todos com Deus, tchau, tchau. Muita Lenda Juntas Muita Lenda Juntas